Yeah, AFK, 10 e faixa, 10 e faixa, Brasil, São Paulo, Big Up Kruko, Exclusive Bar Special, Tu, 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 meu Zou, Tu, 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 feijou, padrilha formada, só bici, combata, pra quem joga contra é Bow Bow Bow, Tu, 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 meu Zou, Tu, 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 feijou, padrilha formada, só bici, combata, pra quem joga contra é Bow Bow Bow, Emícia de garagem number one, vou ficar rei que compro a macalã, Sigo nos vasos adentro da caranga, meu bonde dá medo até nos Talibã, veteranos do Vietnã, vida boa, produtos caros, casas, carros não criam cartas, ela tá no quarto, é bom, montando, Fica fiata, bicarteado, meio-dia até meia-noite, depois das duas, eu tô no palco, vamos te assaltar, sou rei da noite, lembrei, era fico, polícia, apontando o dedo da minha cara, filha da fita, não te deixo nada, ganho em libra, é criança paga, eu já dei fuga, dando risada, e só ando com psicopata, dinheiro sujo, dinheiro limpo, tanto faz, não paga nada, joga na minha sem historinha, igual balinha ou artigo 12, escolinha pra esses modinhas, só fazendo pôde. Tu-tu-tu meu flow, tu-tu-tu fechou, quadrilha formada, só psicopata, pra quem joga contra é Bow Bow Bow. Tu-tu-tu meu flow, tu-tu-tu fechou, quadrilha formada, só psicopata, pra quem joga contra é Bow Bow Bow. Eu passo a visão, elevo o nível, história nos passos inesquecível, de sério, FK é go-trip demais, eles não sabem que esse é invisível, a FK, inconfundível, derramei sangue pra chegar no nível, bate um rádio na sua referência, eu confido ter um patrinta comigo, sinto blindado no meu ambiente, com a minha gente na minha volta, diferente de dependente, que só ganha com a minha derrota, vitro de lança fazendo a toa de uma semana, indo pro estúdio sem um culto, sem cantos que me deu carona, vi vários amigos na tranca, vi várias mula na casa da nona conheço, até que perdeu o povo, pra quem voltar na vila sempre funciona, verdadeiramente depende da gente, cada pinta com toda a repop, independente, bala no pente, qualquer hora pronto, patroa. Bow Tu-tu-tu meu flow, tu-tu-tu fechou, quadrilha formada, só psicopata, pra quem joga contra é Bow Bow Bow. Tu-tu-tu meu flow, tu-tu-tu fechou, quadrilha formada, só psicopata, pra quem joga contra é Bow 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 Bow. tám vindo, 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 tám vindo. Tchau, tchau.